Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Segundo informações de um de nossos webespectadores, a Prefeitura Municipal de Itapes contratou uma Poclem através do consórcio Centro-Sul, ao qual o município faz parte. Esta máquina está prestando o serviço de limpeza de valos nas laterais das estradas do município, melhorando o escoamento d'água nas estradas. Por meio de um webespectador, obtivemos a informação de que o município de Itapes possui quatro retroescavadeiras, mas três delas estão sucateadas e esperam conserto. Segundo o webespectador, entende-se que o município esteja atravessando uma crise financeira e que não haja verba para a recuperação das máquinas. Mas, por outro lado, o valor que está sendo pago para uma empresa particular efetuar o serviço não serviria para a recuperação das máquinas? O dinheiro não poderia ser investido em um bem próprio que serviria ao município?